E aí galera, beleza? Eu vou reagir a um vídeo do Cipo, Cipão, meu amigão. Vamos hoje reagir aqui o vídeo do Cipo. Bom, aqui no... pra mim não vai... eu tô assistindo só que vai dar pra ouvir o áudio, só que infelizmente não vai dar pra vocês verem. Mas pelo menos eu vou... vocês podem ficar reagindo junto comigo aqui e eu reagindo ao vídeo do Cipo, tá ligado? Então, vamos começar o vídeo? 3, 2, 1... Hum, que dia lindo aqui nessa fábrica de merda. Oi, oi, o que foi? O líder tá chamando. Vai, ele vai falar pra mim. Ok, então vamos lá. Pessoal, cadê vocês, mano? Vocês tão fazendo o que, mano? Vem cá, eu sou f... E aí, o melhor palavrão. É, o que você quer? Hum, é... tem um problema... é muito grave, é... é... para de transar comigo, seu filha tá... O boneco sumiu, boneco sumiu. É... eu preciso que vocês resgate o boneco, porque o boneco sumiu, tá ligado? Aí eu preciso que vocês resgate... moleque, para de transar comigo, moleque, vai... Ai, o que que é isso, velho? Aí você, salva ele pra mim, eu te dou alguma coisa em troca, beleza? Ok, ok, então a gente vai... É... mas antes, mas antes, se troquem. Coloquem uma roupa de boneco, apoiando ele. Ok, escutaram? Vamos, vamos fazer. Colocar uma roupa decente. Coloca uma roupa decente. Ah, mano, moleque, coisou. Coloca uma roupa decente. Olha lá, equipar, vai ser equipar. Coloca uma roupa de boneco. Que isso? Se eu for palavrão, velho. Pelo menos na edição vai que não vai tá censurado. É, vai expulsar. Estão tudo prontos? Vocês estão prontos? Você tá prontos de alegria? Tá prontos? Então, vamos lá, você tá prontos. Sim, vai se... Nossa, se precisar falar palavrão, velho. Não tá precisando de trânsito. Vamos só falar o boneco. Vamos lá, chamar o boneco. Ah, pronto, que o boneco seja de dorado em completo. Aí, chegamos aqui. Como assim? Vamos lá, a gente vai tentando a fita aqui. Fica aí. E vamos lá, matar, matar, por favor. Mano, o círculo fala muito palavrão, velho. Meu Deus do céu. Vamos lá, salvar o boneco. Vamos salvar o boneco. O boneco precisa de ajuda. Mano, por que o Galeco agora fazer aquelas coisinhas... Fazer aquelas coisinhas... Vamos salvar o boneco. Galerinha. Vamos lá, galerinha. Mano, por que o Galeco adora fazer aquelas coisinhas com qualquer coisa? Você sabe o que que é. Começa com... S termina com o O. E tem um E e um X no meio. Então... É, o Galeco, ele gosta de fazer aquelas coisinhas e ele já fez mil vezes coisinhas. Então... Vamos pular essa parte. Vamos lá, galerinha. Oiá, oiá, oiá. Deixa eu colocar aqui o Bush. Aí, vamos lá, galerinha. Nossa, lixo. Mano, eu fiquei com muita raiva desse vídeo do salvando o boneco. Eu adoro mais a batalhamento do que a droga do boneco. Então, eu perdi a minha sonidade mental. E vocês vão ver essa cena vergonhosa que vocês vão acabar frequentando aqui depois de eu ter assistido aquele vídeo. Salvando a droga do boneco. Vou ter terminado melhor, caceta. Não seja bom. Seja inteligente igual esse bichinho aqui. Seja inteligente. Não ouve essas palavras desse boneco do caceta. Tá bom? Fale simples. E seja inteligente igual a Batatamina. Batatamina, a melhor planta de todos os tempos. Solva o boneco na hora. Essa é a melhor planta de todos os tempos. Falou, galera.